Hoje o 5 minutos conta com a presença do técnico e o professor Milton Mendes. Vem conferir que tá show de bola. E vamos tirar proveito disso, vamos buscar dar equilíbrio o maior, mais possível aos jogadores, dar tranquilidade, porque a responsabilidade passa a ser minha. Milton, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Giovanna. Então pra começar, me fala um pouco da tua trajetória pra se tornar técnico. Primeiro de tudo eu queria dizer o quão agradável é estar aqui nessa universidade, a Unibra, tão bonita, tão agradável, tão leve, com músicas nos corredores. Isso me deixou bastante entusiasmado, gostei muito. Bem, a minha carreira sempre foi muito dividida com situações difíceis. Eu sou filho, como a maioria dos brasileiros, de pais pobres, que iniciou-se no futebol com uma esperança de vida e esse foi meu trajeto. Eu comecei muito cedo, com 12 anos já saí de casa, 12 pra 13 anos. Depois fui morar em outros estados pra poder procurar ser alguém no futebol, sozinho. E isso me deu uma bagagem de vida muito grande, uma experiência. E fundamentalmente procurei ser sempre muito determinado em tudo que eu fazia. Eu era um jogador que era míope e tinha problemas sérios de visão. Naquele tempo era difícil. Então eu consegui ser profissional porque eu era muito determinado. Logo depois consegui ser operado e as coisas mudaram. Mas o que eu quero dizer com isso é que não existe dificuldade. Existe que é fraco. Então temos que ser muito fortes pra poder buscar o que nós queremos, os objetivos que nós queremos. E o que é que os seus pais acharam dessa sua ideia de ser jogador? Meu pai foi extremamente bacana. Me deu uma oportunidade porque nós éramos sete filhos e ele me deu essa possibilidade de sair de casa. Eu diria que se meu filho com 12 anos quisesse sair de casa eu não deixaria. Mas meu pai teve a sensibilidade e me deixou ir. Minha mãe como mãe, logicamente, queria que eu ficasse em casa, mas meu pai disse que não é uma oportunidade, deixamos ele ir. E foi o grande diferencial da minha vida. Os grandes ídolos meus são meu pai e minha mãe. O que faz um técnico na prática, no dia a dia? Como é que funciona? Depende muito do técnico. Eu sou um técnico que entra sete da manhã no clube e tem hora pra entrar e não tem hora pra sair. E eu trabalho, procuro me dedicar muito e todas as pessoas que estão comigo trabalham muito também. Por isso eu acredito que quando você tem trabalho, organização e disciplina o sucesso está muito mais próximo. Então o técnico ele analisa os adversários, o técnico organiza o dia a dia, o técnico juntamente com as pessoas ligadas, cada uma na sua área. A Analy prepara as viagens juntamente com as deslocações, o tempo que vai ficar nos lugares, as deslocações, os melhores momentos pra que os jogadores estejam na melhor forma. Enfim, são uma série de coisas além da gestão diária, de pessoas, de ideias, de visões de todos os cenários que vocês imaginam dentro do futebol. Vamos falar agora do esporte e sim. Opa! O que faltou pra finalizar com sucesso a temporada, na sua opinião? O que faltou um ponto, né? Ou melhor, um gol. Eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza que o clube me deu condições, ou seja, me deu condições, foi carta branca pra poder trabalhar e os jogadores foram extremamente profissionais, aceitaram, beberam a mensagem do seu técnico que era tentar ser o mais profissional possível dentro das dificuldades que o clube tinha. O clube estava a 12 partidas do fim com 92% de chance de cair e salários em atraso com uma série de dificuldades. E eles e nós focamos numa coisa que era, era não cair e lutar pra não cair. E se cair, cair de pé. O Santa Cruz, qual foi o seu objetivo assim que o senhor entrou no clube? Quando eu entrei no Santa Cruz, foi mais ou menos um cenário parecido com o do esporte. Entrei já com as coisas correndo e precisando ganhar ontem. Então, foi detectar onde estavam os problemas, atacar onde estavam os problemas e definir prioridades e ir nela. E os jogadores foram também extremamente profissionais. Nós tivemos sete decisões e ganhamos elas todas. Fomos campeões pernambucanos e fomos campeões da Copa do Nordeste, passando por série de equipes grandes, Bahia, Ceará, Campinense, e conseguimos o objetivo. Então, foi muito bom também a estada. Foi tão rica quanto a estada no esporte, a do Santa Cruz. Antes de vir para o Brasil, você foi técnico lá em Portugal. Me diz qual a diferença desses dois mundos. Eu trabalhei também no Japão e trabalhei também no Catar. Eu acredito que o brasileiro tem uma qualidade que nenhum lugar do mundo tem. O jogador brasileiro tem, por natureza, saber jogar futebol. Ele consegue buscar coisas que é inacreditável e os jovens, que sem ser treinados, conseguem. E lá fora, eles têm, como sabem que não tem este individual muito bom, eles optam pelo coletivo, trabalham muito forte o coletivo. Ou seja, a parte tática, a compactação, as movimentações, tudo em termos coletivos. Então, você é o único técnico com o EFA Pro. Faz diferença? Eu digo para você que, para mim, é muito importante. É importante porque eu acredito que a prática, ela é tão importante para a teoria quanto a teoria para a prática. E eu consegui estar nesses dois mundos. Eu fui jogador profissional durante 15 anos e depois consegui estudar. Então, eu consegui ver. Então, fica tudo muito mais claro para mim. Quando eu era jogador de futebol, eu costumo dar esse exemplo. Eu imaginava, quando a gente deixa de jogar futebol, só o futebol, que você trabalhou com muitos treinadores, você é uma analogia. Você tem um armário com tudo misturado. Você tem sapato junto com a blusa, a cueca junto com a camiseta, a meia. Tudo ali é uma bagunça. E os cursos, o que eles te dão? Colocam cada um na sua gaveta, cada coisinha no seu lugar. E você consegue entender por que aquilo é assim e por que aquilo é do outro jeito. Ele te dá uma organização muito forte para que você, dentro das suas ideias... Porque cada treinador tem uma ideia. Cada treinador tem sua forma de pensar. Tem sua forma de ver. Então, aquilo faz com que você seja um diferente ou não dentro daquelas orientações dadas dentro dos cursos. Como foi a tua experiência em morar em Recife, em Sintuquim? Eu amei Recife, eu amei estar aqui. Eu adoro a gente, menino. Eu adoro estar aqui. O povo é muito legal, o povo é muito alegre. Eu tive uma estrada vencedora aqui. Apesar da dificuldade de nós não termos conseguido nosso objetivo no esporte, mas foi vencedora. A torcida, eu tenho uma sinergia, nós tínhamos uma sinergia muito grande entre eu e a torcida. A gente tinha uma empatia muito grande e isso foi muito bacana. Para finalizar com o Chave de Ouro, deixa uma reflexão para a nossa galera. Poxa, é importante... Todos nós sabemos que, na vida, todos nós temos dificuldades. Todos nós temos uma família que pode não estar estruturada. Todos nós podemos ter um caminho que não é muito fácil. Mas o que é importante é ter uma meta. Definir metas e organizar as suas tomadas de decisões. Porque a tomada de decisão faz com que você chegue no final da noite, na hora que você deita, você esteja muito mais preparado para o dia seguinte. Mas se você tem umas tomadas de decisões erradas, você chega à noite, vai estar preocupado com o que você fez e vai iniciar o outro dia apagando o fogo do dia anterior. Então, tudo que você faz correto hoje, você dá continuação amanhã. Então, não existe desculpas. Ah, eu estou assim porque eu sou pobre, porque eu estou assim... Porque eu era o quinto filho de sete. Eu costumo brincar que o tênis que chegava para mim, ele era tão fininho que eu colocava o pé em cima da moeda, eu sabia se era caro ou coroa. Então, demonstra que a dificuldade tem para todo mundo. Agora, basta você querer ser determinado. Eu deixei de fazer muita coisa que jovens faziam. E eu passei ano novo deitado, porque ia para a cidade de São Paulo, dormindo, e não saía sábado, não saía domingo, não fazia absolutamente nada. Então, depende como você quer e o jeito que você quer ser profissional e aonde você quer chegar. E eu quero chegar ainda muito mais longe. Então, por isso, tenho que tentar. Mestre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mano Menezes ou Tipe? Ambos. Neymar ou Mbappé? Neymar. Santa Cruz ou Esporte? Os dois. Você tem alguma religião? Eu sou católico, apostólico romano. Mas eu acredito que todas as religiões têm um só Deus. Todas querem o bem, todo mundo quer a sua paz espiritual. Então, cada uma delas faz o que quer, desde que exista sempre um ser superior. Eu sou católico, sou praticante, mas sou um pecador como todos os outros. E fala um pouco da tua família. Eu sou casado. Eu tenho uma mulher que sou casada há 28 anos. 27. Mais precisamente, tenho dois filhos. Um de 23 e uma de 16. O Diego... E criado. É, criado. Minha menina de 16 ainda está num processo, né? Minha esposa é formada em psicologia. Meu filho formado em engenharia civil. E a menina com o processo em andamento para se formar. É lógico que eu fiquei tão encantado com isso aqui que eu vou propô-la e estudar na Unibra. O que mais quer saber? Eu vivo em Portugal, já desde 87. Desde 87. Eu fui solteiro, depois casei. Minha mulher é natural do Rio Grande do Sul, Pelotas. E a minha vida está organizada em Portugal. Mas eu amo de paixão o Brasil e cada vez mais tenho gostado muito de Recife. Ah, então foi um prazer te receber aqui, tá? Prazer foi meu. Muito obrigada, viu? E é isso aí. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Comenta aqui o que você achou. Um beijo e até a próxima.